Olá pessoal, eu sou Adhemar de Campos e esta é a minha sexta participação na Escola Adorando, ao lado dos meus queridos, minha querida Cris e o Nelsinho. E mais uma vez, Deus nos abençoou, Deus nos surpreendeu. E quando eu falo nos abençoou, nos surpreendeu, eu me incluo, porque eu fui surpreendido e estou sendo muito abençoado, como todos os anos Deus tem feito. Então, quero deixar um recado para você que não teve a oportunidade de participar neste ano. Se programe para o ano que vem, permitindo o Senhor para estar conosco aqui, conosco aqui, para juntos aprendermos, crescermos, sermos edificados e transformarmos isso em testemunho cristão e usando o ministério que o Senhor nos deu para abençoar e alcançar pessoas. Deus abençoe você.